Quem gosta de iogurte com morango? Hoje a receita vai ser esse delicioso mousse de iogurte com calda de morango. Gente, fica maravilhoso! Super leve, delicioso essa caldinha, dá um sabor especial esse mousse. Se você está chegando agora no canal, deixe seu like, faça sua inscrição, acione o sininho para receber as notificações, que aqui sempre tem receitinhas gostosas para o dia a dia. Todos os ingredientes dessa delícia de mousse vão estar na descrição do vídeo. Vamos usar três potinhos de 180 ml de iogurte natural, uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e um envelope de gelatina sem sabor. Vamos hidratar então a nossa gelatina com seis colheres de sopa de água. Vamos misturar bem, dissolver ela bem nessa água, deixar ela hidratar um pouquinho e levar ao micro-ondas por 20 segundos. Vamos colocar então nosso iogurte, nosso leite condensado, nosso creme de leite. Vamos bater então um pouquinho. Eu vou misturar um pouquinho desse creme aqui na gelatina, para dar uma esfriada na gelatina, para a gente poder misturar e ela não talhar. Então agora é só colocar na travessa e levar para a geladeira. A gente já volta. Vamos então levar para a geladeira, pelo menos por umas três horas. Enquanto ela estiver gelando, nós vamos fazer a calda de morango. Para a nossa calda de morango, nós vamos usar uma caixinha de morangos, meia xícara de açúcar e suco de um limão. Vamos então colocar os nossos morangos, o nosso açúcar e o suco de um limão. Pessoal, não é necessário colocar água, porque o morango já solta bastante líquido. A gente vai levar ao fogo e vai deixar dar uma fervura. Eu mostro o ponto para vocês. Uma caldinha mais molinha, tá? Não se pode deixar cozinhar muito, senão ela vira uma geleia. Vamos deixar em fogo baixo, cobrir a nossa panela e eu já mostro para vocês o ponto que vai ser. Pessoal, a nossa caldinha já está pronta. Ó, é uma calda mais líquida e o morango ainda não está todo desmanchado. Então o ponto da calda é esse, tá? A cor fica linda, ainda fica com um pedaço de morango. Olha a nossa calda, que linda. O nosso mousse, então, ficou na geladeira por três horas e agora nós vamos finalizar. Finalizamos, então, o nosso mousse. Olha que lindo que fica com essa caldinha de morango, gente. É muito gostoso. Vamos provar essa delícia? Eu costumo fazer muito esse mousse aqui em casa, porque eu acho, assim, que além de saboroso, ele é muito nutritivo. Cai bem no café da manhã, cai bem como sobremesa. Quem gosta de iogurte de morango, realmente, vai gostar muito, porque é muito gostoso. Fica super cremoso, combina super bem a calda com o mousse, com a cremosidade do mousse. Vamos lá, então. Nossa, que delícia. Gente, é muito bom. É muito gostoso. E vocês viram que rápido, fácil de fazer? Além de ser super nutritivo, é muito bom, gente. Vale muito a pena. Fica realmente delicioso. E aí, pessoal, gostaram dessa receita de mousse de iogurte com calda de morango? Tão fácil, tão simples de fazer? Gente, fica realmente deliciosa. É muito gostoso. Se você gostou, então, deixe seu like. Se você está chegando agora, se inscreva no canal. Acione o sininho para receber as notificações. E todos os ingredientes dessa delícia de mousse de iogurte vão estar na descrição do vídeo. Obrigada a todos pela companhia. Beijinho no coração e tchau, tchau.